Muito bem pessoal, quem fala é Thales Augusto. Antes de qualquer coisa, se inscreva aí no canal para que você receba mais dicas. Esse aqui é o meu blog, thalesaugusto.br. Recentemente eu escrevi um post no meu blog falando sobre qual vai o equipamento certo para gravar seus vídeos para o YouTube. Ele teve uma certa quantidade de acesso, mas muitas pessoas têm essa dúvida, por isso que eu resolvi gravar um vídeo e disponibilizar no canal falando sobre ele. A gente está agora já em 2017, a série de vídeos que eu estou iniciando é fim de janeiro para fevereiro, e eu resolvi falar sobre esse tema porque é um tema interessante. Muita gente não começa um canal, não começa um projeto, porque acha que tem que adquirir o melhor equipamento do planeta para começar os seus vídeos no YouTube, certo? Mas vamos falar um pouco disso. Quando eu comecei a gravar vídeos aqui para o canal, se o pessoal for um pouco atrás e pesquisar, eu não ganhava dinheiro na época. Com a internet, eu trabalhava, tinha que fazer faculdade, etc. Mas na época a internet não me dava nenhum retorno financeiro, até que eu, depois de um tempo, comecei a receber. Então, mas antes disso, eu sabia que tinha um potencial na internet, eu lia sobre isso, estudava sobre isso, mas eu não ganhava dinheiro na internet e eu não tinha um dinheiro específico para investir neste negócio. Poder comprar um equipamento bom, um microfone bom, uma webcam boa para poder gravar. Então, o que eu ia fazer? Eu decidi utilizar o que eu tinha para fazer. Então, na época eu utilizava um notebook CCE. Que ele, apesar das aulas serem screencast como essa, onde você está vendo aqui a minha tela, eu tinha um problema porque o meu microfone, que eu usava o microfone nativo do notebook, é isso que eu falo nessa parte aqui do texto, né, era muito ruim, né, não ficava muito boa. Claro que dava para ouvir, dava para entender, mas ficava ruim, tinha um certo teado, etc. Apesar das aulas terem qualidades, eu perdia um pouco por causa disso. E nesse meio tempo, que o meu equipamento estava um pouco ruim, eu recebi alguns e-mails, alguns e-mails de, assim, ou críticas de comentários ou críticas por e-mail. E uma das críticas que mais me chamou a atenção foi dos e-mails de um cara, que ele me mandou dizendo o seguinte, vou ler aqui para você para que você entenda o que aconteceu na época. Gostei do seu trabalho, vi seus vídeos, para mim permitindo me dizer algo. O som dos seus vídeos é simplesmente inaceitável, se o cara me mandou, né. O senhor não deveria publicar vídeos, que são importantes e o conteúdo é relevante, mas com um som de baixíssima qualidade. Veja o seguinte, quando a pessoa abre um vídeo para assistir uma aula, a primeira coisa que a pessoa vai se ater é ao som. Acredite, o som é mais importante do que a imagem na maioria dos vídeos. Para outros tipos de vídeos, onde o som é irrelevante, porque a imagem diz tudo, ainda assim é necessário que haja um mínimo em boa a trilha sonora para que dê sentido. O senhor certamente só não tem views em sincronal por conta disso. Melhore o som dos seus vídeos urgentemente, não dá para assistir assim. Compre um microfone decente, ele é um equipamento fundamental. Desculpe a minha intrusão com este e-mail, mas fiquei penalizado com isso. E veja o seu trabalho, seu esforço e a qualidade que o som se depõe ao seu trabalho. E isso atinge diretamente a imagem como profissional. Pense nisso, sucesso. Beleza. Um e-mail de alguém que se incomodou com o áudio do vídeo, disse que eu não deveria nem publicar meus vídeos por conta do áudio ruim, e que eu necessitaria comprar um microfone. Sendo que na época eu não tinha condições financeiras para comprar. Então eu respondi para ele o seguinte. E ainda subtêncio o seguinte. Que se o meu vídeo está gratuito no YouTube, assim, a questão do cara me cobrar isso, eu já me senti um pouco... Eu achei um pouco estranho a pessoa cobrar por conta da qualidade de um vídeo grátis. Mas ok. Eu respondi para o cara o seguinte. Agradeço o seu comentário. Sei que realmente o som precisa melhorar. Estou trabalhando nisso. Por enquanto que as coisas não melhoram. Como eu falei, assim, não tinha dinheiro na época. Vai assim mesmo. Se por acaso você quiser alguma maneira de contribuir com o meu trabalho, estou recebendo doações de equipamento de som. Então eu fui lá rapidinho lá no Mercado Livre. Mandei dois links para ele. Prometo que assim que você me enviar o material, o áudio e minha imagem e vídeo vão melhorar 100%. Mandei uma imagem de um webcam HD, de um microfone, de microfones para PC. E ele respondeu o seguinte. Que eu não estava recebendo dois anos. Coisa nenhuma. E sabe por quê? Porque receber doação, para o seu caso, não faz o menor sentido. O senhor chegou até o Antigo trabalhando, se esforçando. Agora não é hora de esperar por doações. Esforce mais para dar o melhor que puder para as pessoas. E a recompensa virá. Não peça doação. Isso é miséria. Isso aqui é o... É dar a glória. É dar é a glória. E o senhor já faz isso com seus vídeos. Logo mais terá que oferecer. Logo mais terá serviço para oferecer. Poderá, se não já fez, lançar seus produtos e receber pagamento justo pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Se o senhor entender a verdade de minha proporção com os resultados, que poderia ter uma qualidade melhor sendo seus vídeos. Vai parar agora de gravar esses vídeos de terceira qualidade que ninguém aguenta assistir. E... Aí ele botou. Veja os seus vídeos, né? Para mostrar como meus vídeos eram de terceira qualidade. E vai correr o microfone, atrás do microfone, imediatamente. Eu não tinha condições. Eu não ia saltar, roubar o microfone, né? Assista a vídeos no YouTube sobre a importância e qualidade do som de vídeos. E o senhor tem um monte. O senhor vai entender que isso é muito sério. E nunca mais peça doações. Procure fazer doações. O cara... Enfim. Comece mudando o seu mindset. O mindset é uma maneira de pensar. É isso que ele está querendo dizer. E a partir dele vai obter seus resultados. Com os melhores votos de sucesso. Aí eu respondi para ele, né? Infelizmente a maneira como você sugere melhorar o som dos meus vídeos é muito ruim. Quando você fala, vai parar de gravar seus vídeos agora, qualidade de ganha, aumenta e veja o seu vídeo, isso é realmente triste. Eu respondi para ele. Acho que você deveria repensar a maneira que você sugere as coisas. Como tenta corrigi-las ou se comunica com as pessoas. Me desculpe, mas o seu comentário em nada me acrescenta. Se eu preciso melhorar o áudio, como já falei no meu anterior, estou pronto para fazer isso. Se não deu certo. E estou procurando fazer isso, né? Eu respondi para ele. E se não deu certo ainda, você não me conhece e nem sabe os meus motivos. Que na verdade eram financeiros. Quando você fala, esforce o mais para dar o seu melhor, o que puder as pessoas, acho que você também deveria praticar essas palavras. Que foi quando o cara, né? O cara me manda um e-mail desaforado, falando, me criticando, né? Que é ruim a crítica. Principalmente quando a pessoa manda você parar. É horrível. Enfim. Sobre a mensagem de melhorar o áudio, sua mensagem foi recebida, né? Eu já tinha entendido o que ele queria dizer, né? E a palavra doação ficou ruim para você, eu também recebo como presente. Não falei isso. Rapaz, eu mandei para ele que o canal é iniciante. Muitas mulheres estão por vir. E gratidão é uma virtude. Eu acreditava que ele tinha que ser grato por ele estar aprendendo coisas gratuitas no meu canal. É o que eu pensava, né? E ainda mandei para ele os comentários de algumas pessoas que me mandaram, né? Só esse comentário, o último comentário que o cara mandou para mim numa aula de Wordpress que tem minha no YouTube. Meu amigo, você criou simplesmente o melhor conteúdo gratuito sobre o Wordpress aqui do YouTube. Meus parabéns, meu amigo. Gostei tanto que gostaria de ter mais coisas pelo tempo. Não tiveram de ser demonstrados nesse vídeo. Como organizar as categorias, como instalar temas baixados e outros sites e etc. Se você tiver esse conteúdo mesmo, fale, por favor, me retorna essa mensagem, pois eu ficarei feliz em contribuir. Isso daqui é um comentário que renova as coisas de cada um. Então, por fim, ele me mandou um e-mail pedindo para retirar da minha lista. Eu retirei da lista, agradeci e mais uma vez pedi desculpa por não terias expectativas dele. E sabe como foi? E agora é que eu quero te contar como foi que eu consegui a minha câmera e o meu microfone em HD. Pouco depois desse período, mais ou menos na mesma época, que eu também não tinha ainda muitas condições financeiras para investir em algo de melhor qualidade. Eu já tinha comprado um material um pouco melhor, mas ainda não era HD. Foi justamente um aluno. Entrou em contato, também me conheci através do YouTube. Foi lá, entrou em contato comigo, pediu uma ajuda em um projeto, uma consultoria. Eu auxiliei ele no projeto dele, iniciante. E quando eu auxiliei, a maneira com que ele me pagou foi justamente essa. Ele me enviou, esse cara lá do Japão. Ele me mandou um microfone, Sony, USB e uma câmera da Microsoft HD. E pronto, esse é o meu conteúdo de áudio e vídeo atualmente. Você não está me vendo atualmente porque eu não estou com vontade de ligar a webcam aqui. Mas enfim, isso foi o que aconteceu na época. E as coisas mudaram. Eu recebi um material novo. Mas o que eu quero chegar depois dessa história toda, né? É simplesmente para você fazer o melhor com o que você tem. Muita gente tenta, diz que vai começar um dia que tiver um material, um dia que tiver alguma coisa. E o dia para começar é hoje. O dia para fazer é hoje. O dia que você tem para iniciar é hoje com o que você tem. Sabe, você não tem um material legal para gravar, coisas em HD. Não. Você tem um celular, grava vídeo com o seu celular. Você tem um notebook e o notebook já tem um áudio lá embutido. Então vai e grava com ele, certo? Você não precisa ter um material top de linha para iniciar. Se você quer começar os canais no YouTube, comece com o que você tem. As coisas vão acontecendo no caminho. Se você já tiver dinheiro para investir, compre. Investe logo no começo de algo de qualidade e pronto, né? Agora, se você não tem o material, o melhor material, o melhor equipamento para gravar os seus vídeos no YouTube é o equipamento que você tem atualmente, certo? E com o decorrer das coisas, fora melhorando, você vai fazendo upgrades aí, melhorando e comprando o teu equipamento. Tá bom? O resultado do seu trabalho vai vir, ainda que demore, mas vai vir, certo? Quero deixar para você essa dica, essa mensagem, né? Nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Foi um vídeo um pouco longo para chegar nesse final, que eu espero ter te ajudado, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.